Pessoal no vídeo de hoje vou mostrar para você de forma rápida como que você faz para pagar um vídeo que você postou no kawaii não tem aqui uma opção visível para você conseguir excluir um vídeo que você enviou e muitas pessoas tenta fazer isso não consegue então vou mostrar para você aqui como que é fácil você excluir um vídeo que você postou aí no kawaii então para isso pessoal você vai abrir a sua lista de vídeos enviados você clicando aqui no ícone de perfil você vai ter acesso aqui aos seus vídeos vai clicar no vídeo que você deseja excluir em seguida você vai clicar aqui nesse ícone de baixar o vídeo vai aguardar ele baixar em seguida você vai clicar aqui nessa opção mais e vai clicar em excluir veja só agora aparece para gente a mensagem após deletar o seu post seus fãs não poderão visualizar você tem certeza excluir ok vamos retornar lá na lista de vídeos e você pode ver que o vídeo não consta mais aqui na minha lista de vídeos do kawaii então pessoal é essa é a dica de vídeo de hoje bem simples bem rápido também mas tem pessoas que procuram como fazer isso aí e tá aí para você se você conseguiu deixa o seu like no vídeo deixa o seu comentário se tiver dúvidas também sugestões de outros vídeos deixe seu comentário aí não esquece de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos do canal grande abraço até mais valeu e aí